Com a Cláudia Rosane, já esteve aqui no nosso programa, né Cláudinha? Já, já estive. Foi sucesso quando a Cláudia esteve aqui, a gente queria falar mais sobre, né? Então, vamos lá só, vamos bem de novo, Cláudia, pra gente falar sobre reflexologia. Me explica primeiro, pra quem tá nos assistindo, o que é a reflexologia. Bom, ela é um cuidado à saúde, a gente sempre fala de cuidado e não em tratamento em si, porque não necessariamente você precisa estar doente pra receber uma sessão de reflexologia. Então, ela atua de forma preventiva e tratativa também. Então, ela seria pra quem também tem algum desequilíbrio, algum desconforto, até mesmo alguma patologia, mas também ela atua de forma preventiva, relaxante e muito que a mulherada ama a reflexologia, principalmente a questão estética. Ah, é? A questão estética? Por que? O que ela mexe aí com essa questão? Bom, eu trabalho há quase oito anos com a reflexologia facial, onde ela atua da mesma forma que qualquer tipo de reflexologia, no sistema nervoso, onde o foco é equilibrar o organismo. Então, o corpo equilibrado, ele não vai ficar doente. Porém, como esse estímulo é feito no rosto, né? Então, pelo toque, o que que acontece? A nossa pele, ela melhora consideravelmente, eliminando aí rugas, acne, linha de expressão, até mesmo belasma, que é difícil as pessoas tratarem. Então, a gente tem tido maravilhosos resultados na questão do melasma. Nossa, Cláudia, fiquei agora impressionada, porque eu não sabia. Agora, me diz uma coisa, qualquer doença pode ser tratada ou prevenida com o tratamento da reflexologia? Então, já que o objetivo da reflexologia é equilibrar e cuidar do ser humano, ninguém que está em equilíbrio ficaria doente, né? Então, a gente não trata, o objetivo da reflexologia não é tratar patologia específica, porque nós não somos médicos, isso cabe a médicos especialistas. Porém, a reflexologia, ela cabe muito bem a qualquer tipo de pessoa, tanto quem precisa tratar, que já tem uma patologia específica, como também quem quer prevenir, para que não tenha nenhum tipo de patologia. Eu fiz uma vez a reflexologia, fiz nos pés, né? E era uma, parecia uma caneta de aço, e aí a pessoa ia apertando, assim, os pontos. Existem outras técnicas de se fazer reflexologia, ou todas por essa técnica dessa canetinha de aço? Não sei muito bem dizer, mas foi essa experiência que eu tive. A gente chama de ponteiro. Ah, ponteiro, muito bem. Existe até mesmo hoje no mercado vários tipos de ponteiro, para se adaptar melhor ao tipo do pé, tamanho do pé, uma série de coisas. Porém, não há necessidade de ter nenhum equipamento específico. A reflexologia é uma técnica muito simples, fácil de aprender, no sentido de que a prática dela é muito simples, por ter um mapeamento já todo específico, tá? Porém, não há necessidade de nenhum equipamento, de alta tecnologia, nada. É utilizado, a principal ferramenta são as nossas mãos, até pela questão do poder que o toque tem. Os nossos dedos, por exemplo, eles têm terminais nervosos, que conseguem identificar até mesmo, que vão fazer a leitura da temperatura do nosso rosto, até mesmo os pontos, né? A forma com esses pontos estão, a gente consegue identificar se ele está inflamado, se ele está congestionado, se tem realmente até mesmo a experiência do terapeuta habilitado para isso, ele consegue até mesmo determinar se ali existe já uma predisposição do organismo pelo toque, ao sentir o toque daquele ponto, se existe até mesmo a predisposição a algum tipo de patologia. Então, por isso que a mão é a principal ferramenta. E aí a gente utiliza acessórios, na verdade, que são apenas para localizar melhor ou estimular melhor alguns pontos, mas a principal ferramenta são as nossas mãos. São as mãos mesmo. E antigamente, eu não sei se eu também não me informei direito, né, há tempos atrás, mas só se fazia no pé. Quando você pensava em reflexologia, você pensava fazer nos pés. Como é que mudou esse conceito? Tu teve uma nova técnica? O que aconteceu? Porque hoje, pelo que você me fala, faz no rosto, faz no braço, faz no corpo todo. Isso. Existem formas de reflexologia, embora a reflexologia em si, estudo, ciência, é uma só. Porém, nós temos microsistemas no nosso corpo, nas nossas extremidades. Então, a gente tem reflexologia nas mãos, nos pés, que aqui no Brasil é a mais comum, é a mais conhecida, né? Mas existem outras formas. A auricular, a facial e a de tronco, que a gente chama de reflexologia corporal. Então, na reflexologia, a gente não... do corporal, por exemplo, a gente só estimula o tronco, tá? Não tem sistema nervoso. Palmar das mãos, podal dos pés, facial do rosto e também tem auricular da orelha e a coluna vertebral, que hoje muitas pessoas conhecem como a quiropraxia, que ela é uma forma de manipulação. Porém, na reflexologia, a gente utiliza os estudos da quiropraxia para poder entender e alinhar a coluna para que ela melhore a condutibilidade elétrica com os nossos órgãos. E aí, na reflexologia que faz na coluna, não tem aqueles trancos, então? Não, a gente faz pelo pé ou pelo rosto. Porque tem muita gente... olha, eu já ouvi um caso de uma pessoa que ficou paralítica por conta da quiropraxia. Então, é muito importante você ver o profissional realmente que você está entregando o seu corpo ali para aquele procedimento. Porque, gente, é muito importante. Então, é legal porque a reflexologia é minimamente... não tem nenhuma questão invasiva, mas tem que tomar cuidado, né? Se a pessoa fizer no ponto errado, o que pode acontecer? Por isso que existe um entendimento errado da questão de tudo que é muito simples com fácil, né? Então, a simplicidade não corresponde à eficácia do tratamento e nem necessidade de ser estudada. Por quê? Porque existem sistemas que são unidirecionais. Por exemplo, o sistema urinário, o sistema digestório. Então, se existir um estímulo errado em determinados órgãos, você vai prejudicar o organismo dessa pessoa. Como também estímulos em demasia. Tem pessoas que falam assim, ah, é uma massagem. Não é massagem, é um tratamento, né? É igual você achar, você for utilizar um remédio e tem lá. Você tem que utilizar uma dose a cada seis horas. Aí você fala assim, ah, é tão pequenininho, né? Não vai fazer tanto efeito, eu vou tomar três, quatro. Então, porque a reflexologia, ela é feita nos pés ou no rosto, acha que é uma coisa muito simples e às vezes os terapeutas, quando não habilitado, ou a pessoa em casa, muitas vezes, ah, eu vou fazer todo dia, né? O dia todo, ou vou fazer muito. Você faz um efeito inverso no organismo. Então, em vez de você ajudar, você prejudica. Aí, por isso que a gente fala muito de equilíbrio na reflexologia, né? Nem de mais e nem de menos. E qual que é, então, a quantidade certa pra se fazer? Na primeira sessão, você já vê uma mudança, ou não, tem que fazer dez, sim? Como é que é medido isso? Ah, essa é uma ótima pergunta. Como tratamento, então assim, como que se faz, se você for lá na clínica, vai? Cláudia, como que é um tratamento da reflexologia? O primeiro dia é feita uma anamnese fisiológica, onde eu vou fazer toda a análise da estrutura, ou do pé, ou do rosto da pessoa, por exemplo. O formato, o cheiro, a coloração, se existe ali machucado, se existe desalinhamento, se o pé é chato, se é calvo, não importa. Tudo isso é informação pro terapeuta. E aí, através dessa anamnese, né, através até mesmo da sensibilidade do paciente ao toque, ao estímulo do terapeuta, é que eu vou determinar, né, pela experiência do terapeuta, ou a minha experiência, quantas sessões são previstas pra aquele organismo. Por quê? Porque cada organismo reage de uma forma. Então, eu costumo sempre falar, assim, pros pacientes, você não ficou desequilibrada ou doente do dia pra noite. Ninguém dorme bem e acorda doente. Existiu um processo. Existem doenças que se instalam no nosso organismo, por exemplo, em até 20 anos. O câncer é uma delas, né? Doenças autoimunes, doenças mais crônicas. Então, não tem como assim, ah, vão ser 10 sessões. Por isso que a gente gosta de fazer uma anamnese muito bem feita, de acordo e personalizada pra aquela pessoa. Mas, falando em tratamento, tratamento, se faz um tratamento completo de uma sessão que é em torno de 50 minutos, uma vez por semana. Ah, uma vez por semana. É o suficiente. Já dá pra ver, então, essa mudança. E na primeira sessão já dá pra... A pessoa já sente essa melhora, por exemplo, se ela tiver insônia. Ela já, na primeira sessão, consegue dormir bem? Como é que é? Sim, isso é muito interessante também. Existem casos e casos. Dependendo a causa da insônia, sim. A pessoa... É muito comum o feedback assim, ó. Nossa, eu nunca dormi tão bem como eu dormi essa noite, depois da sessão de reflexologia. Porém, se a causa for, muitas vezes, excesso de preocupações, emocional, ou alguma outra... Ou, às vezes, até uma questão alimentar, um hábito de vida incorreto, que deixa a pessoa com insônia, então, o corpo, ele vai melhorando gradativamente. Mas, automaticamente, o sistema nervoso, ele já vai relaxando, já vai entendendo a necessidade dessa melhora, e aí, então, a pessoa já começa a ter resultados positivos. Então, tem pacientes que já tem desde a primeira sessão, e tem outros que vão demorar algumas sessões ainda. Mas, ele já percebe, sim, alguma melhora. Essa melhora, né? E eu queria fazer outra pergunta também. Tem idade pra começar a fazer? Criança pode fazer, por exemplo? Isso é interessante. Você tá fazendo um monte de perguntas interessantes hoje. Na verdade, eu vou falar que não existe idade, né? Toda pessoa pode fazer, até mesmo as grávidas, né? Se você quer ter um bebê mais calmo, que mame melhor, né? Que durma melhor, já é indicado até mesmo na gravidez, né? Então, a mãe já vai ter um bebê bem saudável. Não é contraindicado. Não é contraindicado. Tá. Exceto nos primeiros três meses, que gravidez sempre vai ser de risco. Porém, eu, por exemplo, eu fiz, eu recebi reflexologia em todas as minhas gravidez, né? Que legal. Durante toda a gravidez. Que bacana. E seus filhos são calminhos? São. É, principalmente no último, né? Que ele foi bem diferente dos outros. Quantos filhos estão ali? Eu tenho quatro. Que corajosa, maravilhosa. Quatro homens. Queria ter tido essa coragem, mas não parei no primeiro. Depois do primeiro, né? É, dizem que é mais fácil, né? E aí, então, pode fazer. E criança também, tudo bem fazer. Sim, crianças, idosos, adultos. A reflexologia, eu falo que é como água. Todo mundo precisa. Legal. Até a gente vê, por exemplo, crianças muito ansiosas hoje. Por conta dos excessivos do celular, né? Crianças que não têm muito foco na escola. Muitas crianças com TDAH, por conta desse uso do eletrônico. A reflexologia pode ser utilizada pra também tratar esse tipo de ansiedade da criança? Sim, existe um ponto muito interessante. Quem tá em casa aí, ó. Anota e depois posso até mostrar aqui. Legal. Que é um ponto chamado plexo solar. Na reflexologia. Ele fica exatamente nessa região aqui do pé ou da própria mão. Nessa região. Ah, esse cordinho que a gente tem aqui no meio. Bem abaixo da almofada do pé, que ele fica exatamente aqui nessa região, no nosso organismo. Esse ponto na reflexologia, a gente utiliza muito pra questão da concentração, foco, daquele tipo de pessoa que a mente vagueia por qualquer motivo. Então, o estímulo que os eletrônicos causam hoje na mente dos jovens, que tem até um psiquiatra muito famoso que fala que é a síndrome do pensamento acelerado. Ah, o Augusto Cury, né? O Augusto Cury. Na reflexologia, a gente trata por um único ponto, o plexo solar. Ele traz a pessoa de volta ao foco e na questão da concentração. Então, a gente tem pontos específicos pra determinados tipos de desequilíbrios aí. Nossa, é super interessante, né, gente? A Cláudia trouxe aqui pra gente também uma modelo que a gente vai mostrar pra vocês aí que estão em casa. Como é que a gente pode fazer os pontinhos. Eu sei que você não é profissional que está em casa, mas a gente vai ver aqui como é que funciona na prática. Pode ser, Cláudia? Então, vamos levantar aqui, vamos, vamos, pertinho. Como que chama? Como você chama, amor? A Gabriele. A Gabriele já fez reflexologia alguma vez? Já? Vamos lá, então. Vamos invadir. Pode ficar aqui atrás dela, Cláudia, pra gente não atrapalhar. Eu posso ficar aqui, gente? Tudo bem aqui? Pode? Ok, então vamos lá, Cláudia. Vai me falando aí. Então, como o acesso aqui é mais fácil ao rosto, né? Então, eu sou especialista em reflexologia facial também. Então, o que eu vou demonstrar aqui pra vocês? Um autocuidado. Então, você pode fazer isso em casa, né? Sem contraindicação. Então, por exemplo, você citou aí na questão da insônia. Vou dar umas dicas aí pra vocês de como melhorar essa questão. Dormir melhor, acordar e ter a sensação de que você de fato descansou. De que você de fato dormiu. Porque às vezes, dependendo como você dorme, você acorda cansado. Nossa, a maioria das vezes, a gente tava até falando hoje com o meu marido. E, gente, não é possível. Eu acordo já cansado. Vou aprender aqui pra passar pra ele. Se for uma questão única e exclusiva de sono mesmo, de desequilíbrio de sistema nervoso, eu vou ensinar pra vocês. Tá. Então, onde aqui, ó, deixa eu levantar aqui um pouquinho, onde o cabelo reparte bem no meio, vocês vão... Tem um ponto aqui, ó, que se vocês passarem a mão aqui... Deixa eu mostrar mais aqui. Ah, é até meio fundinho, né? Isso, aqui, ó. Tem até um fundinho aqui, ó. Então, aqui é um ponto chamado hipotálamo. O hipotálamo, ele é o quartel general do nosso cérebro. Então, é ele que faz todo o comando de todas as funções do nosso cérebro. Então, aqui, ó, você pode estimular dessa forma. Eu vou apoiar só aqui, ó. Então, você pode fazer três anti-horário e três horário, tá? Depois, nós temos aqui, muitas pessoas têm até as marcas bem expressivas aqui, ó. Se você passar a mão aqui, você vai sentir duas saliências. E tem pessoas que já chegam com essa saliência, né? Então, aqui, são uma glândula muito importante do nosso organismo, que chama suprarenal ou adrenal, tá? Então, você também vai fazer esse estilo. Depois do hipotálamo, você vai fazer três anti-horário e três horário, tá? Esse aqui. Claro que em casa, você pode fazer até sete vezes. Ah, tá. É sete repetições que você pode fazer. Exatamente. Depois, melhorando o sono, você pode pegar aqui ao redor da sobrancelha, aqui, ó. Você faz movimento aqui, ó. Na pinça. De pinça. Você pode fazer isso daqui, ó. Gente, isso quando você tá com sinusite, deve ser uma maravilha, né? Ó. De dentro pra fora. Também as três vezes. Depois, você faz um carinho aqui, ó. No espaço que sobra entre as duas sobrancelhas, você vai fazer isso daqui, ó. Como se fosse um carinho. Você puxa aqui. Depois, você faz esse movimento aqui e você vai fazer isso daqui, ó. Ó. Aqui, ó. Pra fora. Sempre de dentro pra fora, tá? Sempre de dentro pra fora. Então, o hipotálamo, o adrenal, a gente vai trabalhar aqui a parte circulatória. Aqui a fígado, a área de fígado, certo? E aqui nós vamos trabalhar também toda a área de gestório. Nossa, isso é ótimo até pra questão dos quinquedos. Quer mesmo, né? Exatamente, isso. Por isso que você falou que ajuda até nessa questão do envelhecimento e tudo. Isso. Então, eu vou até usar pra não... Até pra melhorar a questão do toque. Tá. E também, isso daqui eu já utilizo, que é para ajudar o rosto a oxigenar. Então... Ah, é um creme especial. Exatamente. De oxigênio. Pra oxig... Tá até escrito, né? Oxigênio. Ele é um oxigenador celular. Ah, legal. Perfeito. Tá aqui, ó. Tá. E essa linha é desenvolvida por você, não? É tudo teu? Exato. É uma linha própria. Que legal. Bacana. Então, aqui, ó... Você já sai preparada. E ele foi desenvolvido exatamente já pra que possa auxiliar aqui como complemento à reflexologia. Então, eu vou fazer isso daqui. Depois, eu também posso fazer, ó... Eu posso fazer esse estímulo da ponta do nariz até aqui em cima. Aqui, eu estou trabalhando todos os meus plexos. Tá. Algumas pessoas, muitas chamam também de chakras, tá? Ah, tá. Então, eu trabalho todos os plexos pela fisiologia, pela neurofisiologia. Eles não são chamados chakras. E sim, eles são plexos. Porque tem gente que fala, né, que não pode, por causa da religião, né, tem algumas questões. Então, é científico o negócio, gente. Científico. Não tem nada com religião. Isso. Só que pela neurofisiologia, ou pelo ato de fisiologia, não são chamados, de fato, chakras. Ok. Eles são plexos nervosos, tá? Então, você pode trabalhar isso daqui. E depois, você termina fazendo como se fosse um... Leves batidinhas assim, tá? Tá. Um carinho aqui no rosto. Isso você pode fazer todo dia ou não pode? Isso daqui, como é algo pontual, eu posso fazer todos os dias antes de dormir, por exemplo. Tá. E, de fato, causa. Parece que não, mas isso daqui tem uma comunicação direta com o sistema nervoso. Olha. Então, por exemplo, uma sessão de reflexologia podal, ela leva 50 minutos. Tá. E ela tem a comunicação através da coluna vertebral. Sim. A facial, ela dura no máximo um tratamento completo de 30 minutos, mas ela tem o efeito na pele visível, já muito potencializado, 10, 15 vezes mais do que uma podal, porque aqui é devido a estar já próximo do sistema nervoso e não tem interferência. Então, às vezes, o paciente tem uma demora, né? Nessa, pra ele mesmo identificar assim, poxa, eu não estou conseguindo ter melhora. Na verdade, a gente, como terapeuta, precisa, às vezes, fazer um alinhamento da coluna pra liberar a comunicação nervosa e aí, então, o corpo começa a ter resultado. Sério isso, né? Às vezes, a pessoa, por isso que muitas vezes a pessoa tem aquela ATM e dói a cabeça, a pessoa tem um problema na cervical, na coluna e sente dor de cabeça, porque é uma coisa só, né? Na verdade, o nosso corpo é uma máquina e se tem uma coisa fora do lugar, todo o corpo sente, né, Cláudia? Exatamente. E diferente, então, a gente vai pelo outro caminho, né? Então, a gente complementa, por isso que é chamada a reflexologia, dentro da medicina complementar. Ela é complemento à medicina convencional. A gente não precisa isolar a medicina convencional pra fazer reflexologia. E por quê? Porque aqui ela vai pelo caminho da estimular as ferramentas de cura do corpo. Eu não curo, ela não cura, ninguém cura. Não é isso, a gente não fala em cura. Mas, quando eu estimulo aqui, eu estou estimulando o corpo dela a buscar a cura dele. Entendi. Então, não fica na mão do terapeuta fazer isso. Que bacana. Tem mais algum ponto que é legal também a gente mostrar? Eu acho que, por exemplo, aqui, nós paulistas, quem mora em São Paulo, todo mundo tem uma dor de estômago, uma gastrite, um refluxo, uma questão de intestino, porque a gente vive uma vida muito estressante, muito corrida, né? Tem algum ponto que a gente pode também estimular pra ajudar a gente aí? Tem. Eu vou dar uma dica aqui, que é, assim, certeira, principalmente pra essa questão gastrite, até as dores de cabeça vinda de ordem alimentar, né? Gastrite, úlcera, essas coisas. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Você trabalha de novo, aqui, ó. Começa, pode trabalhar por aqui. Aqui, essa glândula, ela é muito importante porque ela libera os nossos corticoides naturais, né? Ele libera os anti-inflamatórios naturais do nosso corpo. Então, você sempre vai estimular a glândula adrenal e aí eu gosto muito de trabalhar essa região aqui, ó, porque aqui pega toda a área de estômago e área digestória, tá? Aqui e, principalmente, muitas dores de cabeça vêm de má absorção de gordura. Isso quem faz é a vesícula biliar. E quem não tem vesícula pode fazer? Eu não tenho. Deve fazer. Deve. Mesmo assim, sabe por quê? Eu não estou estimulando em si o órgão. Eu estou estimulando a área do cérebro que controla o funcionamento desse órgão. E pelo fato de você ter tirado com uma anestesia, o teu cérebro não entende que você não tem o órgão. E ele continua trabalhando como se você tivesse. Então, você aqui, ó, essa é a dica de ouro aqui, ó, pra vocês. Quem não tem a vesícula pode estimular bastante. É bem aqui nesse ossinho da frente, aqui. Muitas pessoas, sempre ao final da sobrancelha, você vai respeitar sempre a tua anatomia, tá? Aqui e aqui e você estimula. E é o dedo indicador que a gente usa? Pode ser o indicador ou até dependendo da área aqui, ó. Ó, vocês vão olhar assim, gente, ó. O final da sobrancelha e o início do cabelo. Então, essa área aqui é a área da vesícula biliar. Ó, final da sobrancelha, início do cabelo. Se vocês perceberem, muita gente tem até uma gordurinha aqui, ó, tá? Sente uma gordurinha. Vai lá dentro o dedo. Então, você tem pessoas que cabem até os dois dedos, outras só vão caber um dedo aqui, ó. Então, você pega e faz isso, ó, anti-horário e horário. Ou você pode... Todo mundo fazendo aqui. Ou você pode também fazer aqui um bombeamento. Então, a dica é pra tirar dor de cabeça vindo de ordem digestória, adrenais, área de fígado e estômago. Porque aqui a gente tá falando de área. Área é aqui, digestória. E o ponto do estômago, ele fica mais pro lado esquerdo se você fazer isso aqui, ó. Sobe o dedo e você vai cair num buraquinho aqui, do lado esquerdo. Ó, literalmente. Aqui é o ponto do estômago. Então, você pode estimular aqui pra melhorar seu desconforto estomacal. E aqui a área de vesícula biliar, pra você melhorar essa questão de má absorção de gordura, de má digestão mesmo. Sim, sim. Perfeito. Uma vez, eu, um tempo atrás, fazia terapia com má, terapia que fazia com gordura também. E ela falava muito sempre desses pontos. E você falando agora tem tudo a ver. Eu esqueci o nome que o pessoal usa também, que tem que ser a reflexologia. Mas tinha um ponto aqui na cabeça que era, gente, sensacional. É só apertar aqui, você já relaxava. Na reflexologia também tem esse ponto da cabeça? É, inclusive, a gente tem no último módulo, quando eu ensino essa técnica, no último módulo de formação, eu falo sobre os pontos de pronto-socorro. Então, aqui eu estou ensinando a tratar. É uma coisa. Agora, pronto-socorro é outra. É igual quando você vai no pronto-socorro. Lá é uma emergência. Só pra dar aquela segurada lá. E aí, depois você tem que se tratar, certo? Então, aqui eu ensinei a tratar. O ponto de pronto-socorro é exatamente aqui, ó. Você vai ao meio da cabeça e você passa o dedo aqui e você vai sentir... Onde é fundinho, né? Onde tem um fundinho, uma depressão aqui, ó. Esse ponto você pode estimular tanto com o indicador, bombeando, tá? Como você pode também com o polegar. Você estimular ele também. Ele é um ponto sedativo. Isso. É como se você tomasse um analgésico naquela hora. Então, ele relaxa, ele tira a dor. Então, às vezes, a pessoa está muito nervosa. Então, você fala assim, calma. E você vem aqui, ou você mesmo faz, né? Ou você vem na pessoa e estimula. Então, ela literalmente relaxa. É como se você desarmasse a pessoa. É até uma dica, por exemplo, você tem uma reunião... Uma reunião, sei lá, que é muito... Que você está esperando. Essa reunião faz tempo. Ou você tem um problema no trabalho. Vai no banheiro. Dá aquelas três respiradinhas. Põe o ponto lá da cabeça. Dá uma, né, bombada, como a Cláudia falou. E aí vai. Porque isso vai te centrar, né? Gente, o corpo da gente é perfeito. Deus fez tudo muito perfeito. A gente que não sabe usar... Exatamente. A gente que não sabe usar. Mas hoje nós vamos aprender. Estamos aprendendo. E eu te digo mais. O corpo fala. E é muito interessante, porque existem algumas expressões, né? Algumas marcas e características no nosso rosto, no nosso corpo, nos nossos pés. Que já estão sinalizando ali uma pré-disposição a algo que pode acontecer no organismo. Sim. Eu, aconteceu comigo, acho que é até legal compartilhar isso, né? Que foi um dos motivos que me fez migrar até pra essa área. É, legal. Uma vez, a primeira contato que eu tive com a reflexologia, o terapeuta pegou no meu pé, no meu ponto que aí agora eu sei que é rim, né? E doeu demais. E eu falei, e justifiquei que era o tal do ponteiro, né? E ele falou, então tá bom, eu vou pegar com a mão. Que doeu mais ainda. E eu... Doeu muito, que foi insuportável a dor. E ele falou, isso é rim. E eu olhei pra ele e falei assim, eu nunca tive problema renal. Nunca. Depois de alguns anos, eu fui entender aquela apertadinha que ele deu, que não foi nada bom pra mim. É. Que realmente ali, o meu corpo já estava avisando que o meu órgão não estava saudável. Olha isso. Né? E hoje é muito interessante pela expressão. Tá. Nosso rosto é o nosso primeiro contato com as pessoas. Então eu utilizo já essa técnica aqui, a reflexologia facial, muito até mesmo como anamnese dos meus pacientes. Olha que legal. Então é o nosso primeiro contato. Então você tá falando com a pessoa, você já tá fazendo uma leitura ali de como que está o organismo dela. Uhum. Tanto fisicamente, como também até emocionalmente. Olha isso. Então, por exemplo, a pessoa pode sentir dor num determinado local que ela não tem nada. Então quando ela, por exemplo, você vai lá, apertou no rim, olha, tá doendo. O que você faz? Você vai tratando ali aquele ponto pra não desenvolver aquela doença? Mais ou menos isso? Isso. Como até eu abordei, né, que ela, mais do que tratativa, ela é preventiva. Tá. Então, a gente não precisaria ficar doente pra procurar uma ajuda. A gente, o nosso foco é exatamente ao contrário. A gente quer que a pessoa não fique doente. Então pra isso eu preciso estar com o nosso corpo em equilíbrio sempre. Então você não precisa esperar entrar bicho na sua casa pra você poder limpar a casa. Você vai fazer, você não quer que ele entre. Então o que você faz? Deixa a casa sempre limpa. Limpa, né? O que a reflexologia faz do nosso corpo? Ele vai manter o nosso corpo sempre limpo. Tá. Sempre equilibrado. Então ali a doença não se instala. Por exemplo, uma pessoa que tem depressão também, que é a doença do século. Ansiedade e depressão. Que já é diagnosticada com essa questão. Ela pode fazer também pra ajudar? Pode. Você já pegou casos assim que a pessoa começou a fazer reflexologia e teve uma melhora assim absurda? Toda depressão, ela começa exatamente bem longe de onde se costuma tratar. Pra nós que olhamos o corpo como um todo, a depressão começa no estômago. Uau! Ela não começa na cabeça. Nós temos um órgão, e eu já vou explicar então porquê, tá? Nós temos um órgão, que é o nosso intestino, que ele produz cerca de 92% da serotonina no nosso corpo. O nosso cérebro produz apenas 8%, que ele, esses 8%, ele vai ser utilizado numa situação em que ele entender que é de emergência, de choque. Então ele libera esse 8% de serotonina. Só que existe aí um passo a passo do nosso organismo pra que essa serotonina seja processada, seja produzida no intestino. Então, ou seja, é uma saúde, preciso manter a minha saúde intestinal, ok, pra que eu não tenha depressão. Não existe uma única pessoa no universo que antes de ter, ser diagnosticada com depressão, seja ela psicológica ou clínica, que ela em algum momento da vida dela não teve problemas estomacais ou não teve algum problema intestinal. Existe um caminho, você falou que o nosso corpo é uma máquina, né? Então é uma máquina que as engrenagens têm que estar ali, ó, todas ok uma com a outra, porque se quebra uma peça aqui, é ladeira abaixo, né? Então todos os outros órgãos serão comprometidos. Não quer dizer que todos os outros órgãos adoecerão, mas haverá um comprometimento. Então, no nosso estômago precisa haver uma quantidade de ácido clorídrico, de enzima digestiva, pra que eu possa fazer o meu bolo alimentar, que vai pro duodeno, que depende da vesícula, que depende do meu pâncreas, liberar enzimas, liberar o hormônio CCK pela vesícula, fazer, continuar o meu processo de início de absorção. Aí entra o intestino, mas se o pH do meu estômago não está adequado, o meu processo de absorção de nutrientes e funcionamento do intestino, a microbiota intestinal será toda comprometida. E aí como é que eu vou produzir a quantidade de 92% de serotonina? E através da serotonina, que é precursor da melatonina, né? E aí, por que que depressivo não dorme? Você entendeu? Existe um passo a passo. Aí onde entra a reflexologia? Não é milagre, mas a reflexologia, ela vai corrigir o funcionamento dos órgãos. Ela pode não repor a enzima digestiva, ela pode não repor a serotonina, mas ela vai colocar os órgãos em equilíbrio pra que ele volte ao processo natural dele. Então é normal, é natural, que é a produção da serotonina. Gente, fantástico, fantástico. Tem algum ponto que a gente pode ensinar quem está em casa, que tem depressão, ansiedade pra ajudar? Pode, vamos lá. Então aqui, ó, de novo, sempre começar pelo hipotálamo, a adrenal. 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 E aí eu vou ensinar pra vocês como que trabalha o estômago. Vocês vão fazer isso daqui, ó. Movimento assim, tá? Tá. E o estômago, ele tem aqui, bem onde tem a pessoa, tem a bochechinha dela. Aqui, ó, essa região aqui, ó. Sim, o gordinho. Essa região, esse gordinho aqui, tá? Então você vai fazer isso aqui. Deixa eu até... Pegar um creminho, né? Pegar pra causa do atrito. Ah, eu já tô super querendo ir lá na Cláudia já, fazer tudo. Pra deixar tudo certinho. Então eu sempre vou usar algo aqui e aí eu vou fazer isso daqui, ó. Ó, fazer isso e eu vou fazer isso aqui, ó, que eu estou estimulando toda a área digestória que equivale a essa área minha aqui, ó. Aqui é meu estômago, né? Então aqui tem todo o meu intestino. Então é como se eu estivesse estimulando aqui. Fazendo isso aqui. Só que aqui eu não estou estimulando o órgão. A reflexologia, ela estimula as áreas do cérebro que controlam o funcionamento do cérebro. Então eu tô indo direto na fonte. Você tá indo direto, não é no... Você não tá fazendo uma massagem no intestino, no estômago aqui. Você tá falando pro teu cérebro, filho. Acorda aí que tem alguma coisa errada e eu preciso que você se alinhe. É mais ou menos isso. É a área de estômago e aí eu vou estimular agora o intestino grosso, tá? Então lembrando que o intestino, ele começa sempre do lado direito, tá? Então eu vou fazer isso daqui, ó. Vou usar mais um pouquinho. Perfeito. Então aqui, simultaneamente, eu estou estimulando o órgão e estou estimulando a pele também a destoxificar, tá? Então eu vou fazer isso daqui, ó. Vou passar aqui, ó. Então eu vou fazer isso daqui, ó. Você pode fazer minhoquinha, ó, subindo, ó. Então você vai, faz a minhoquinha, estímulo em formato de minhoca. Subindo e só subindo. Aqui é o colo ascendente, colo transverso e aqui é o colo descendente e aqui é o reto e o ânus, ó. Então aqui eu subo. E você pode fazer isso sete vezes. Também. Também. Todas essas sete, você pode fazer sete repetições aí. E pra melhorar aí, ó, a síntese da serotonina e da melatonina. Então você trabalha o hipotálamo e aqui eu também estou estimulando o hipotálamo, hipófise pineal, só que eu preciso fazer esse processo, né? Eu estimulo aqui, estimulo a estomacal, que é onde tudo começa, estimulo o intestino e eu volto aqui de novo. Tá. Fazer esse processo aqui. E depois sempre fazendo um carinho aqui pra relaxar. Pra relaxar, né? Depois dá uma apertadinha. E Cláudia, eu também, eu sei que você trouxe pra gente aqui um equipamento. Vamos falar dele rapidinho, que a gente tem um pouquinho de tempo. Eu acho que deu pra gente passar aí pra você que tá em casa. Vem pra cá pra gente falar sobre ele. A gente tem aqui nossos cinco minutinhos finais. Sim. O que é esse equipamento? O que ele faz? Me conte. É um equipamento que eu utilizo no meu consultório como complemento à análise da reflexologia. Então eu faço toda uma anamnese pela estrutura física da pessoa. E aí, uma das causas, por exemplo, da depressão pode ser falta de minerais, desequilíbrio hormonal. Pode ser também a presença de algumas toxinas no organismo, como uns determinados tipos de metais tóxicos. E também parasitas. Isso, a percepção da reflexologia, não consigo identificar. Então eu utilizo esse equipamento, que é um equipamento de bioressonância. Tá. Bio, de biologia. Eu consigo identificar a nível celular o que está deixando você doente, literalmente. Gente, que fantástico. Então eu consigo identificar aqui tudo isso que eu citei, né? Quais são os metais que estão te adoecendo, que órgão que esse metal está, parasitas específicos. Por exemplo, muitas pessoas que têm depressão, elas têm ameba. Então eu consigo identificar onde que está essa ameba. Muitas pessoas que têm, por exemplo, candidíase de repetição. Por que que está acontecendo isso? Ou infecções urinárias de repetição. Às vezes a pessoa está tomando a medicação correta. Medicação, cartinho. E de forma correta. Só que eu vou identificar muitas vezes, pela bioressonância, esse patógeno, ele não está localizado na bexiga, ele está vindo do intestino. Então seria um outro direcionamento. Então pela bioressonância, que é esse equipamento aqui. Como é que funciona? A gente segura? Segura. O paciente, ele segura, né? Na mão. E eu vou analisando pelos pontos. Aqui tem um software que tem cerca de quase 18 mil testadores. Meu, tem algum pra gente mostrar aqui, não? Tem, deixa eu mostrar. Dá tempo? Só pra gente mostrar um aqui, qualquer coisa, você grita aqui que a gente para de falar. Tá, deixa eu achar um. Não dá corda pra gente não, né, Cláudia? Que a gente não para nunca aqui. Deixar pra gente mostrar, porque é sensacional. Como é que vocês descobriram isso, Cláudia? Como é que você descobriu isso pra te auxiliar aí no teu tratamento? É muito interessante porque eu, há alguns anos atrás, eu tinha um desequilíbrio de tireoide que eu identificava pela reflexologia. Então eu tinha certeza que era na tireoide. Só que meus exames clínicos, eles eram todos normais. Mas eu tinha todos os sintomas que a gente chama de sintomas subclínicos, tá? Então, eu fui em busca de uma ferramenta que pudesse me mostrar onde estava o meu problema, já que a única ferramenta convencional que eu tinha era exame clínico. E pelo fato de eu ser uma recebedora assídua de reflexologia, os meus exames realmente eram normais. Mas aí, através desse equipamento, eu descobri que os meus hormônios estavam normais na corrente sanguínea. Mas eles não chegavam na minha tireoide. Chama-se de disruptores endócrinos, né? Então eu tinha uma intoxicação de resquício de plástico na minha tireoide, que, falando num português bem claro, entupia os meus receptores hormonais. Então por isso que no sangue, meus hormônios eram normais. Mas na tireoide ele não chegava porque estava entupida. Igual eu queria entrar nesse estúdio aqui, mas a porta está fechada. Aí eu falo pra você, eu estou aqui na emissora, só que eu não consigo entrar. Entendeu? Então, era o que acontecia com a minha tireoide. Então foi, eu fui em busca, pesquisei muito e eu achei a bioressonância. E hoje, eu só avalio meus pacientes com esse equipamento como complemento à reflexologia. Maravilhoso! E aqui a carinha do software dele... Tá, eu vou fazer melhor do que você mostrar hoje. Eu quero te fazer um convite pra você voltar, pra gente falar só disso. Sim. Pode ser? Porque eu tenho certeza que você que está em casa deve estar agora eufórico, assim como eu. Pra gente saber como é que funciona. Porque é tão engraçado como a tecnologia, ela está super a nosso favor. E muitas vezes ela não é contada, né? Porque a gente sabe que tem as questões de financeira, que os remédios, a pessoa está lá gastando com remédio. Então, é meio camuflado algumas coisas. Exatamente. Para a gente poder ter saúde. Então, eu quero que você volte numa próxima pauta, pra gente falar só desse aparelho. Pra gente mostrar algumas pessoas aqui que você já atendeu. E até quem sabe fazer aqui ao vivo, com alguém, pra gente também já ver. Quem é o corajoso que vai contar, vai saber tudo aqui ao vivo. Mas você volta pra gente falar sobre isso, com você? Volto sim, volto. Eu quero te agradecer. Muitíssimo obrigada. Passa os seus contatos pra gente, que eu sei que todo mundo vai querer ir atrás aí de você. Então, o nosso WhatsApp é o 119-5846-4843. E o nosso site é a Academia de Reflexologia.com.br. E o nosso Instagram é arroba Academia de Reflexologia. Perfeito, maravilhosa. Volte então. Vou te esperar, tá bom? Quero agradecer, Gabriela. Obrigada, viu? E olha, você que está em casa, continua com a gente. Olha só, o nosso programa só traz informação bacana pra você. Então, não sai daí, que daqui a pouco tem culinária e mais bate-papo, tá bom? Vamos pro break, a gente já volta.